...dientes pra poder começar a fazer. Nossa, cresceu bastante, né? Depois de eu ter feito isso, aí eu coloquei também o orégano, fica né amor? Gente, tá brincando, tá ligado, gente? Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Acabei de finalizar o vídeo de sexta-feira e já tô iniciando um outro vídeo aqui pra vocês. Hoje eu tô pretendendo fazer aquele pão que eu falei pra vocês, né? Porque amanhã eu vou na minha irmã e aí eu tô pretendendo levar um pouco pra eles, né? Que eu vou... na minha irmã, acho que eu vou dar uma passada na minha mãe também. E aí eu vou aproveitar e fazer aquele pão que eu falei pra vocês pra poder levar pra eles, né? O presunto também já tem um tempo que tá na geladeira. Aí é bom já usar ele, né? E vou mostrar a receita pra vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. E se vocês gostar, não esqueçam de deixar o seu like, que ajuda muito o crescimento do canal. Se inscreva quem ainda não é inscrito. E é isso, bora lá pro vídeo. E já separei aqui os ingredientes pra poder começar a fazer o pão, né? Vou falar pra vocês o que eu separei aqui. Mas aí eu separei ingredientes pra duas receitas, tá? Se você quiser fazer uma receita, aí é só diminuir a quantidade das coisas que tem aqui. Eu separei dois fermentos, fermento biológico seco, né? Pra pão. Aí eu separei dois, esses daqui são de 10 gramas. Aí no caso eu vou estar usando 20 gramas desse fermento. Separei dois ovos, 400 ml de leite. Eu tô usando o leite semi, tá? Mas você pode utilizar o integral mesmo. Mas como a gente só compra o semi, aí eu separei aqui do semi. Tem 400 ml. E aí como não deu nesse daqui, eu coloquei em dois potinhos. Aqui é o óleo. Ele tá um pouquinho branco porque misturou um pouco com leite, né? Mas aqui tem 200 ml de óleo. Aqui é o sal, né? Pra eu colocar umas duas colheres pequenas de sal. Mas eu mostro pra vocês a quantidade de sal que eu vou colocar. Aqui tem 1 kg de farinha de trigo. Eu vou usar ela toda, né? E também o açúcar. Que eu vou colocar o açúcar também nessa receita. Aí esses são os ingredientes. Vou começar a preparar aí. E aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. Gente, vou começar a preparar aqui. Já coloquei o ovo aqui, tá? Os dois ovos. E vou começar preparando. Vou mostrar pra vocês como prepara. O açúcar, eu ia colocar mais, né? Açúcar. Só que como só tem esse, eu vou colocar só esse daqui mesmo. Mas vai 3 colheres pra cada receita. Então no caso seria 6 colheres, tá? Mas aí eu vou colocar só esse porque eu só tenho esse açúcar. O restante já acabou porque eu usei tudo no doce, né? De abóbora. E aí acabou o açúcar. Mas aí não tem problema porque é só pra dar uma adocicada, né? Na massa. E aí agora eu vou colocar o óleo. E vou mexer, gente. Colocar o sal também, né? Aproveitar e colocar o sal. Que é, eu ponho mais assim, a parte líquida pra poder mexer. Eu coloco duas colherzinhas de, ó, colher pequena de sal. E aí eu coloco primeiro a parte líquida, né? Pra poder mexer. E aí depois eu vou com os outros ingredientes. Aí eu vou mexer aqui agora. Tudo. Pra misturar, né? Ó, depois de ter colocado tudo e mexido. Aí agora eu vou colocar o leite, tá? Acrescentar o leite. 400 ml de leite aqui, tá? Aí eu vou misturar tudo. E aí eu tô usando o fuê, tá? Eu gosto mais de usar pra essas coisas assim. Massa, pão. Eu gosto de mexer com o fuê. Mas aí depois eu nem vou precisar mais mexer. Conforme eu vou colocando a farinha. Ele vai secando e aí eu tenho que mexer com a mão. Ó, aí agora eu vou já colocar o fermento seco, né? Deixa eu abrir ele aqui e pegar uma tesoura. Ó, aí agora eu vou colocar o fermento. Coloco os dois saquinhos. Vou abrir o outro. Aí pra uma receita, no caso, seria um saquinho, tá? Se você for fazer uma receita, é menos que... Tudo isso que eu tô colocando é uma quantidade menos, né? Por exemplo, eu coloquei dois ovos, você vai colocar um ovo. Coloquei 400 ml de leite, você vai colocar 200 ml de leite. Aí vai, né? Agora eu vou mexer, ó. Misturar aqui. Ó, prontinho. Eu já misturei e aí agora eu vou colocar... Eu vou ir colocando aos poucos a farinha de trigo, tá? Até ela virar uma massa bem grossa e eu começar a mexer ela com a mão. Aí de começo eu vou mexendo assim, ó, com o fuê mesmo. Depois quando não der mais pra eu mexer, aí eu vou... Vou mexer isso aqui primeiro. Aí quando não der pra eu mexer mais, aí eu vou começar a mexer com a mão. Agora não daria pra eu mexer com a mão, né? Porque ela fica muito líquida e daria na minha mão. Eu vou mexer com a mão. E aí eu vou mexer com a mão. E aí eu vou mexer com a mão. E aí eu vou mexer com a mão. Ó gente, terminei de fazer aqui. Aí depois que eu tava mexendo na vasilha, ela tá até aqui, ó. Tá bem sujinha aqui a pia, porque eu vou mexendo, né? E acaba sujando mesmo. Mas aí eu já vou limpar. E aí depois que eu tirei dessa vasilha, eu coloquei aqui em cima da pia, né? E aí eu fui solvando ela. Aí ela tem que ficar nessa consistência assim, ó. Tipo, não tá mais grudando no dedo, tá vendo? Conforme você vai jogando a farinha, você tem que ir deixando até ficar nesse ponto assim, ó. De não tá grudando mais no dedo. E aí a massa ficou bem bonita, ó. Coloquei nessa vasilha aqui porque ela é maior. E aí a massa, ela vai crescer. Aí agora eu vou deixar ela descansando. Vou colocar um pano aqui em cima. E aí eu vou deixar ela descansando dentro do forno, né? Eu liguei o forno e deixei ele quentinho. E aí eu vou colocar ele dentro. Porque como já é de tarde, né? Não tá tão quente. E aí se eu colocar aqui, eu desliguei o fogo, né? Não deixei ele ligado porque senão vai acabar assando a massa. E aí eu vou deixar ele aqui dentro por enquanto que ele cresce. Mais ou menos umas duas horas. Mas eu falo pra vocês o tempo que ficar, tá bom? E enquanto o pão fica no forno, né? Ele crescer na massa. Eu vou ver aqui esse doce se vai dar pra eu cortar ele, gente. Porque não dá mais pra deixar aqui. Porque amanhã como eu já vou na minha irmã cedo. Aí não vai dar pra deixar aqui, né? Aí eu vou ver se eu consigo cortar ela. Pelo menos as partes que já tá duras, ó. Pra eu poder colocar no saquinho, né? Aí eu vou mostrando aí pra vocês se ficou, né? Ou se tem se é legal. Essa parte aqui eu sei que já tá dura, né? Essa parte aqui tá clarinha. Eu sei que vai dar pra cortar. Mas já essa forma aqui, ó. Ela ficou bem, tipo, demorou bem mais que essa daqui, né? Essa daqui foi mais rápido. Não sei se é porque tá mais esticado. Ou porque eu deixei mais tempo no fogo. Eu acredito que foi porque eu deixei mais tempo no fogo essa daqui, ó. E aí ela coisou mais rápido a casquinha, né? E eu não sei se tinha que ter deixado mais um pouco. Mas enfim, vou cortar aqui e vou mostrando pra vocês, eu cortando pra ver se vai dar pra cortar. Eu peguei aqui uma faca e o prato pra eu poder ir colocando, né? Vou cortar essa daqui primeiro pra ver se sai. Era bom se saísse toda, sabe? Mas eu acho que não vai dar pra sair toda. Vou ver aqui, vamos ver, né? Olha, e se ela ficasse toda dura? Nossa, ia ficar tão bom. Ia ficar igual esses doces que a gente compra, sabe? Igual esses doces que a gente compra na lojinha, que é o coraçãozinho, de coraçãozinho. Uma parte dura, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Vou mostrar aqui, ó. A parte dura, ó. Saiu todinha. Só que aí tinha que ficar toda ao redor, né? E uma coisa que era pra eu ter feito também, ter feito uma bolinha e ter colocado assim, né? Eu não pensei hoje, eu só joguei aqui. Bora lá, vou cortar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar uma colher também, né? Porque aí eu vou, que aí eu vou tirando os quadradinhos. Ai, despedaçando. Ó, gente. Tá despedaçando porque tá muito mole ainda, ó. Mas deixa eu ver o gosto pra ver. Mô, vem cá ver. Nossa, igualzinho. Igualzinho o doce, gente. Guarda esse aqui pro Rafa comer. Cortar o outro aqui, por enquanto que ele não veio. Ó, o primeiro foi difícil, mas acho que os outros vai dar pra tirar em forma de quadradinho. Ó, amor, experimente. Gostoso. Igualzinho, né? É. Ficou gostoso. Ficou bem natural, né? Oi? E bem mais natural do que aqueles que a gente compra. É. Só que é difícil pra poxa pra fazer, né? É. Tipo, não é difícil pra fazer. O que é difícil é a demora. Você tem que esperar ficar durinho. Na caspinha que é difícil, né? É, na caspinha que é difícil. Ó, gente, decidi aqui passar pra esse pote aqui, né? Que não vai dar pra colocar em saquinho. Como ele tá bom ali ainda, não vai dar pra colocar em saquinho. Aí a gente... Tipo, rolando minha mãe, eu falo pra ela ir comendo tipo de colher, né? Pegar as colherzinhas. Porque o gosto, ele tá bom do doce. Mas não vai ficar dando assim pra pegar de quadradinho, né? Vou colocar tudo aqui, ó, dentro do pote e depois eu mostro pra vocês. E agora vai cair uma chuva, gente. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo. Ó, como é que tá aqui o tempo. Acabou de coisar um trovão bem alto. Ó, vai cair uma chuva. Agora que são três horas da tarde e tá escuro já. Parece que já tá ficando de noite, sabe? Olha. Meu Deus, vai cair uma chuva. Olha lá como tá escuro. E aí... Eita. E aí... Vocês viram o barulho agora? E aí vai cair uma chuva, né? Então eu acendi a luz aqui, ó, porque tá escuro. É até... Ó, pra aí. Cadê ele? Tá se escondendo aí, tá? Tá com medo? Ó, gente. Coloquei aqui, ó, o doce. E aí vai ter que comer de colher mesmo, né? Porque não vai dar pra comer de pedacinho. Eu queria que ficasse de pedacinho. Mas vai ter que comer dessa forma mesmo. Mas o importante é que tá gostoso, né? O gosto dele tá igual aqueles docinhos. Só que não tá em pedacinhos, né? Não ficou a casquinha suficiente pra poder cortar e comer dele em pedacinhos. Mas enfim, já coloquei aqui, ó. Deu dois potinhos. Um potinho e meio, na verdade. E já se passou uma hora e a massa já cresceu aqui, gente. Olha como é que ficou. Nossa, cresceu bastante, né? Como eu deixei no forno, o forno fica bem quentinho. E aí cresce muito mais rápido. O tempo... Já tá um tempo quente, né? Só que como começou a chover, aí eu preferi deixar dentro do forno, né? Eu deixei dois minutos ligado e aí eu desliguei. E aí eu coloquei nele quentinho. Tipo, ele nem tava a ponto de assar alguma coisa, não. Só quentinho mesmo. Eu toquei aqui no ferro e dava pra tocar nele tranquilamente, né? Aí nesse ponto você deixa o forno pra poder deixar a massa. E aí cresceu bastante, gente. Olha, vou começar a preparar aqui. Eu vou mostrando pra vocês como é que eu vou preparar os pãozinhos. Vai ser vários pãozinhos, né? E aí eu vou separar eles pra poder começar a fazer. E já separei tudo aqui do que eu vou precisar pra poder preparar o pão, né? E aí eu separei aqui uma balança pra poder pesar, deixar os pães iguais, né? Do mesmo peso. E se você não tiver balança, não precisa. Você vê assim mais ou menos o tamanho da bolinha que você vai fazer. Você tende a deixar igual. Mas aí eu vou usar ela porque é melhor que acaba ficando igualzinho os pães, né? E essa balança é bem baratinha, gente. Você comprando ela, eu acho que na Shopee, tem como você comprar uma dessa. É bem baratinho mesmo. E facilita muito você fazer uma receita, fazer alguma coisa assim na cozinha. É muito bom ter essa balança. Eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição do vídeo pra você estar comprando, tá bom? E separei aqui também queijo, o presunto também, né? Que tá o que eu comprei no mercado. Aí a talba pra eu poder ir fazendo os pães. E esse negocinho também, ó. Não sei se vocês têm, né? Se vocês não tiver, também vou deixar o link pra vocês que estão comprando esse coisinho aqui. Vou ver se eu consigo achar também, né? E aí eu deixo o link pra vocês. Esse aqui é muito bom também pra você fazer pão, fazer alguma massa, esticar aqui. Ele é muito... facilita muito, né? E separei as formas, que é onde que eu vou colocar os pãezinhos. Não sei se eu vou usar as duas, né? Mas eu separei as duas. Por isso que eu já tirei o doce daqui também. Porque eu vou usar as formas, né? Aí por isso que eu já tirei. Aí eu vou começar a preparar aqui. E é o que eu vou fazer, ó. A massa tá aqui, ó. Olha como é que ela tá, gente. E aí eu vou pegar aqui, ó. A balança, vou ligar ela. E vou pegar um pedaço do pão aqui. Ó, vou pegar um pedaço. E aí tem que ser mais ou menos 60 gramas em cada um. Aqui deu 120. Deixa eu tirar um pouco. 180. 155. Ó, 160. Aí eu vou fazer isso com todos, né? Vou fazer uma bolinha aqui, ó. E aí eu vou fazer com todos. Deixar 60 gramas assim em cada pãozinho. E aí vocês vão acompanhando aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 os pães. Só esse daqui que ficou um pouquinho feinho. Mas não tem problema não, gente. Ó, fiz aqui duas formas, deu. E aí, o presunto e o queijo acabou. E aí, esses três que sobraram, eu deixei só redondinho mesmo. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pincelar uma gema aqui em cima. Se você quiser, você não precisa pincelar, mas tipo, dar uma dourada aqui em cima, né? Aí, eu vou pincelar a gema e também vou colocar um pouquinho de orégano também em cima. Que aí, ele dá um gostinho diferente, né? Aqueles, o gostinho de pão de frios. Aí, eu vou jogar um pouquinho de orégano em cima também. E eu também untei a forma, tá? Passei manteiga e farinha de trigo também pra poder... Eita, mosquitinho! Pra poder não grudar o pão. Aí, agora, eu vou coisar aqui, porque já tá vindo um mosquito aqui pro pão. Ó, gente, já fiz aqui, ó. Pincelei a gema em cima dos pães e coloquei também o orégano por cima, ó. Aí, eu pincelei com esse coisinha aqui, ó. Fui passando aqui, aí fui passando em cima do pão. E aí, agora, eu vou levar no forno. Eu nem pré-aqueci, tá? Eu vou levar aqui a 200 graus. E a primeira forma, eu já tirei aqui, gente. Eu tentei colocar as duas formas no forno, mas não deu, né? Aí, eu coloquei uma, deixei 30 minutos, tá? E aí, já ficou bom, ó. Alguns pães ficam um pouquinho clarinho, eu não sei se eu volto pro forno, mas eu acho que não. Acho que já tá legal. Ó, que esse daqui, ó, acho que é porque eu não coloquei muita gema. Vou ver direitinho se eu não coloco mais algum tempo, mas eu já coloquei a outra lá dentro. E esse daqui já ficou bom. Daqui a pouco, eu vou abrir pra poder mostrar pra vocês como é que ele fica dentro. Mas, ó, dá pra ver aqui, ó, que ele ficou bem macio, ó. Tá bem maciozinho, né? Mas, enfim, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E montei aqui a mesa, ó, pra gente tomar um lanchinho da tarde. Coloquei a forma aqui. E aí, eu cortei um pedacinho aqui, ó, pra ver se tava bom. E tava bom sim. Aí, eu já montei aqui a mesa pra gente tomar um lanchinho da tarde. Coloquei um danoninho ali. E vamos experimentar, ver se tá bom o pão, né? E aí, eu cortei o pão, né? E aí, amor, gostou do pão? Gostei, gostei. Ele tava falando aqui comigo até agora. Nossa, ficou muito bom. Ficou melhor do que padaria, né, amor? Nossa, ficou macio. Sabe aquelas padarias boas? Cara, você compra o pão, é gostoso, é macio, é fresquinho. Ficou igual pra melhor. Nossa, ficou muito bom. Tá louco? Olha, macio. A massa bem macia. Nossa, ficou bom demais. Na hora que eu tava mostrando no Rafa, faz tempo que eu não comi um pão assim. É, né? Nossa. E na hora que eu tava mostrando no Rafa, eu experimentando, que ele acabou queimando a língua, né? Tava quente, né? A mão, tava... Queimou a mão, na verdade. Tava bem quente, é. Tava bem quente. E a gente já comeu quatro, ó. Já foi... Tipo, esse pão é muito fácil de comer, né, amor? Ele é rapidinho, né? Você vai comendo. E como ele é muito gostoso, você vai comendo, você nem sente, né? Faz só bisnaguinha. Um frio, bom, hein? É um frio, na verdade. Pão de frio. É um frio, né? É um frio, né? Nossa, mas faz tempo que eu não como assim. Porque a gente vê se eu pôr no mercado um desse, vem seco, vem... Né? Não vem legal. Sei lá, os caras não capricham. Não sei. Verdade. E... Comor, hein? Nossa. Ele cresceu bastante, né, amor? Ó, ficou, tipo, grudado no outro. O grão é um pedaço. Quer mais um? Deixa eu pegar aqui, aproveitar e mostrar pra vocês, ó. Coisa aí, amor. Segura aí. Vou mostrar pra vocês que ele ficou bem macio. Olha isso. A massa, ela ficou desfiando. Desfiando. E é muito fácil de fazer, gente. Eu só fiquei assim, meio complicada de enrolar no começo, né? Porque... É a prática, né? Você vai pegando prática. Mas depois que eu coisei, acho que o terceiro, eu consegui enrolar bem enroladinho. Ficou bem bonito. Você mostrou a receita no vídeo? Mostrei. Pra quem gosta, meu, de frios assim, nossa, se conseguir fazer igual esse daqui da Alain, vale muito mais a pena fazer do que comprar pronto. Fica bem melhor. Bem mais gostoso, né, amor? Nossa, nem comparação. Você é louco. E às vezes pode ser que até saia mais barato, né? Dependendo. Porque você consegue fazer um monte de pão desse. Dá uma pancada só, né? Não é pancada só, mas... É, né? Ficou top, hein? Nossa. Já ficou pronto aqui, ó. Outra forma, gente. Ficou um pouquinho mais dourado. Ficou menos tempo essa daqui, né? Ficou 25 minutos. E como o forno tava pré-aquecido, aí acabou ficando pronto mais rápido, né? E aí deu uma douradinha a mais. E aí aquele, ó. A gente comeu já bastante já. Nossa, muito gostoso ficou, hein? Esse aqui ficou... Eu achei que ficou mais bonitinho assim porque ficou mais douradinho, né? Mas esse daqui, nossa, ficou sensacional. Ele não ficou tão dourado, mas ficou muito bom também, né? E aí 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 Chegamos aqui Dá um oi aqui, Aline Chegamos aqui na minha irmã E viemos já no mercado Pra pegar algumas águas E aí, gente Olha tudo de chocolate aqui, gente Nutella Ovo de páscoa da Havana Deve ser muito bom, né? Nunca comi Mas olha Parece ser muito bom Ai, que legal Mô, falaram pra gente experimentar Dá a Nintigi pra gente É, avaliar Esse deve ser gostoso Deve ser muito bom Olha, gente Aqui a parte da fruta Vou mostrar um pouquinho Aqui é mango, né? O nome do mercado Olha, eu vou levar essa uva pra gente É muito gostoso Tem várias coisinhas Assim, fruta bem legalzinho Olha, as coisas cortadinhas Aqui, ó Aqui é cenoura, né, Aline? Cenoura, chuchu Olha aqui, ó Vinagrete pra comer Já pronto Tá prontinho, né? Prontinho Legal Só comprar e comer Aí tem aqui também, ó Tem até o alho, Nani Alho Ai, que legal E aqui é a cebola Hum Já Nossa, tudo prático, né? Tudo prático Ó, os pepinos também Tudo prático Acaba, tipo Acaba saindo um pouquinho mais caro Mas, tipo Se você quer facilitar, né? O dia a dia É melhor comprar assim, né? Já, coitado Essa? Ah, é boa Já comeu essa daqui? Não, não sei Acho que já, mas não sei É Vou levar pra gente É bem doce Ah, e ali, ó, gente Tem frutinha Que as mulheres estão colocando Tem salada de fruta, né, Aline? As frutas, coitadinha Aí aqui tem a parte de alface Aham É muito prático Nossa, o alface, coitadinha Que mora sozinha, né? É muito prático Ai, muito legal Gostei Ó, tem frutas Aí, tipo Pega Ai, que legal Amor Tem várias Coisas assim De frutas aqui Tem É um mercadinho pequeno aqui, né? É, é pequeno Acho que tem um caralho Pegar uma cestinha? Ó, gente Aqui tá dando É, tem degustação Pra experimentar Olha É bom pra na promoção hoje, Aline Hum 17, 58 quilos E é bom, viu? Fica só que a gente volta Pra experimentar É Hum É forte, né? Ó, ali tem salaminha Aproveita Pode pegar Tá bom Obrigada Ó, aqui também tem salame Pra degustar Que legal, gente Dá pra você degustar Se você gostar Aí você pode levar, ó Tem um potinho aqui E aí tem um Inteiro Coitadinho e inteiro O medalhão Joga na salão Ah, filé mignon Nossa, é muito bom, né, amor? Até se não tiver dente Você come Até se não tiver dente Você come Ó, entramos aqui no corredor Dos ovos De Páscoa Vamos ver quanto que tá aqui Ó, 60 Chocolate diferente 50 e pouco Olha, amor Esse daqui Que legal Paçoca Puta, esse daqui é bom, hein? Com avelã, velho Hum, deve ser bom No meio, olha Bem no meio aqui, ó Nossa Ah, pasta de amendoim Pasta de amendoim Essa eu já comi É boa Não, mas aqui tem uma pasta Que é Nossa, aquelas ali Deve ser boas Deve ser boas De lá de cima Tem um, então Olha aqui Tem doce de leite da Havana Ai, que legal É, tem uma Que é Acho que é de castanha de caju A pasta de castanha de caju Ah, eu já comi uma vez É boa Só que eu pedi amendoim É gostoso É melhor Ó, gente Pegamos aqui Uma cápsula É, várias cápsulas, né? De Chocotino de alpino Pra gente experimentar Minha irmã tem a cafeteira Dessa daqui Ela vai pegar algumas Também pegou esse aqui Que legal Ah, esse daqui que legal Eu sou dos do mar, tá vendo? Ah Chocolate Nossa, mãe Igual o que o seu irmão levou outra vez Quem experimentou É gostoso, né? Não tem cappuccino Não Não tem Não tem cappuccino? Ah, pode ser esse mesmo Esse aqui é o quê? Esse é o latte macchiato Hum Esse aqui eu nunca vi Que legal Eu nunca vi esse, ó Nossa, a barra Nossa, tem branco também, né, amor? Rafaelo Nossa, esse é bom Tem de coco Tem de avelã Esse aqui Esse aqui é amargo, é? Por que é mais escuro? Deve ser meio amargo Ah, 55, ó Por cento Olha esses bombonzinhos, amor Ah, também tem esse chocolate Muito bom, gente Nossa, chocolate Será que tem ovo de páscoa Desse daqui? Dessa marca? Olha o tamanho da barra Mas também, ó O preço é de respeito, hein? 47, uma barra Olha esse daqui Com bolachinha Mas é muito top esse chocolate Gosto muito dele E, gente, aqui tem degustação até de pizza Aí sim, eu aceito Você acha calabresa, tá? Sim Obrigada Nada Vou dar um rolé no mercado Comendo pizza Obrigado Nada E aí, amor Gostou da pizza? Nossa, eu amei Muito boa, né, amor? E a moça falou que Essa pizza foi Ganhou pela quinta Quinta melhor pizza do mundo Isso O Rafa tava comendo Quinta Quinta melhor do mundo Ah, eu vou levar um de barra de limão Hum, que delícia Levar o sorvetinho Experimentar esse daqui Pra ver se é bom E, Aline, gostou da pizza? Uhum Olha o tamanho A gente pega o pequenininho E o pro gigante Achamos o pro gigante, gente Ai, meu Deus Isso é Rafa engraçado E o pro gigante Só tem de chocolate Só tem de chocolate aí, né? Mas, nossa, muito bom Grandão, né? A gente chegou aqui Alice, minha mãe Oi, mãe Dá oi E o Dudu, Alice Ganhei um pano de prato Ai, que lindo Da minha mãe Olha o que eu ganhei aqui também Aqui classa Aqui, Aline E você ganhou também Três boites Aêêêêêêêêêêê Tem que dar um presente Tem que dar um presente Pra não ficar saudável Aqui Alice ganhou Uma blusa da Aline Olha que bonita Tem que domicilho aqui, ó Já tô comendo Um pão maravilhoso Nossa, tá bom esse pão, hein? Ó, mãe licensing Masio, né? Ah, enfim, obrigada, eu gostei. Vamos aqui, eu já vi a dor, não, isso é delicioso.